E aí meus amigos, é o canal Matuto Zelote aqui no sertão de Pernambuco, olha aí meu amigo Luiz com a chuva junta de boi nelore, coisa bonita, olha aí, tudo bom Luiz? E aí, e o cachorrinho vem aí de baixo na sombra né, olha, como é o nome desse cachorro? Piradinha Piradinha? Piradinha, olha Ó minha gente, olha aí, coisa linda, uma chuva de boi, vem aí da roça que vem pegar ração para os animais, é a salida aí, como é o nome desses dois bois? É Modelo e Modé, Modelo e Modé, Modelo e Modé, e os irmãozinhos de Modelo e Modé já está vendo o outro ali ó, olha, isso aqui no sertão de Pernambuco para o canal Matuto Zelote, um vídeo curtinho, Mas é uma coisa bonita de ver, olha aí, olha Luiz aí Muito obrigado Luiz Valeu Ó gente, tá aqui, é isso aí minha gente, olha aqui, eu gosto de mostrar essas coisas do sertão, é umas imagens bonitas, é ou não é? Isso é uma imagem bonita, com certeza, vale um joinha, olha, tem medo a gente, ó, ó, se assusta, tá vendo? Aqui ele bota no coxo aqui, ó Aqui ele bota água gente, para os animais, ó, aqui ó, também vem uma mangueira aqui, olha aqui a mangueira, né, e enche aqui, ali já aquele pequenininho ali é por bode Olha aí Agora daqui uns dias gente, isso aqui vai estar tudo verde, né, tem essa particularidade aí que isso aí, né, é a garoba, esse verdinho aí Tem, agora já a grama fica assim na situação Essas imagens lindas gente, do sertão de Pernambuco, que eu tenho o maior prazer, com alegria de mostrar para vocês, dentro do nosso canal, né, nosso canal não está tendo muito engajamento, muita gente não está vendo, né, e além do mais, os que estão assistindo, poucos estão dando joinha Aquele positivo like, famoso like, famoso joinha, que é para ajudar o canal, né Nós estamos aí com a obra social, pelo canal, fazendo o banheiro da casa do Júnior Mas também a doação, né, essa semana vamos mandar mais material Mas se você gosta dessas coisas do sertão, sabe a realidade do nosso canal, dê uma força Olha, isso aí é um ninho de casaca de couro, viu Agora isso aí é espinho que ele bota aí dentro, todo jeito que é para os outros não entrarem, eu gosto de mostrar isso aqui Olha, se você ouvir direitinho, uma ave cantando, é a siriema cantando lá dentro Então voltando gente, se você puder ajudar o canal, simplesmente dando seu like, né, que é o joinha Faça um comentário, ajuda o canal, tá certo? Eu vou repetir novamente, vou falar novamente, toda a renda do canal a gente retribui com a obra social Você deve ter acompanhado já no canal aí, como é nosso trajeto, né, nossa trajetória, tá bom? Se você acha que vale a pena, faça isso, dê uma força Beleza? Tô com esse apelo aqui, porque sempre o comentário, o like, que é o joinha Vai ajudar muito o canal, tá certo? E agora nós vamos passar para uma nova fase também, né, aqui no nosso sertão Então vou muito precisar da sua compreensão e da sua ajuda, tá certo? Então dê uma olhada aí no vídeo, faça seu comentário, certo? Pode ser positivo, negativo, não há problema Você dizer, ó Matuto, falta fazer isso, falta fazer aquilo Com certeza a gente vai fazer análise e vamos, com certeza, ver o que é melhor Olha, olhando aqui essa junta de boi Não é nem junta, né, esses dois garrotes, três Olha ali, gente, o chifre daquele ali Agora aquilo, com certeza, deixa eu dar um zoom aqui Com certeza esse chifre dele aí, ó Tá crescendo pra dentro da orelha Hã? Olha ali, ó Se você tá vendo isso aí, essa observação, faça um comentário Olha aí, virou agora, parece que tá pedindo Então isso aí, com certeza, o veterinário daqui uns dias vai ter que ir Serrar, porque senão vai dar problema Aí, no vestido, vai ficar incomodado, né? Ó Vai buscar uma garrota, parece E aqui é o Nelore, gente, ó Olha aqui, um boi bonito O Nelore é um boi bonito, né? Vai Ó, ó, ó Ó, ó O boi é de lado, gente, ó Não é? E aí, ó, agora a gente vai botar o boi que carregou E agora vai ser bom, quer até marcar ele aqui Vê aqui, diretamente, sem corte Aqui É Luiz, né? É Luiz Você viu aí como é? Posso entrar? Pode Vou dar a entrada aqui, vai ver de perto Agora você vai ver, eu vi a cor, eles tomando água bem pertinho Pode ser que eu assustei, porque o Nelore não me conhece Claro Mas conheço o dono Oi, conhece seu dono Olha, uma coisa que é mágica Gente, graças a Deus É isso aí Vale realmente Muito bem, meus irmãos Aqui nós estamos no sítio Poço do Moleque A área rural Da cidade afogada da Engazeira Coisa linda, né? Com essas imagens eu vou encerrando aqui Opa! Olha lá Vou encerrando aqui com essas imagens bonitas Aqui do sertão de Pernambuco Afogada da Engazeira Se inscreve Dá o joinha Ajuda o vídeo aí, tá bom? Luiz, muito obrigado, meu amigo De nada Forte abraço Ok, minha gente? Então tá aí Não esqueça de De assistir o vídeo Deixar seu comentário, tá bom? Muito bem Com essas imagens lindas Desta manhã de domingo Agora são 11 horas em ponto Meu amigo 11 horas Deixa eu ver aqui o relógio Olha aí o relógio 11 horas Cravado Vamos encerrando aqui Beleza? Forte abraço